No PJ, boas ideias podem virar lei. Vem conhecer um pouquinho sobre os parlamentares juvenis eleitos. Oi, gente! Eu sou a Letícia de Paula, eu tenho 17 anos e estou cursando o terceiro ano do magistério. Eu sou a parlamentar de Engenheiro Paulo de Fontim e estudo no Colégio Estadual João Corte. As minhas expectativas estão a todo vapor. Acredito que, de fato, será uma experiência única para todos os jovens parlamentares e que aprenderemos muito uns com os outros. E, com isso, nos tornaremos cidadãos mais conscientes e participativos na política. Entre as minhas principais pautas, quero destacar a importância da valorização da nossa cultura. Então é isso. Te vejo no PJ. Fica ligado, hein? O Parlamento Juvenil 2022 já vai começar. Então não dá bobeira. Acesse www.parlamento-juvenil.rj.gov.br e fique por dentro de tudo. É a Alerj mais perto de você.